Quando o claro do céu vem despontando Bota atrás das montanhas lá na serra Abra a bota e sinta o cheiro da terra Do coleiro, do que tá quanto o galo Eu boto a cela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligada Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gato comendo na colina Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem em seu coração O meu forró e as festas de São João É Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Quando o claro do sol vem despontando Por detrás das montanhas lá na serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do poleiro, do quintal quanto o galo Eu boto a cela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gato comendo na colina Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem em seu coração O meu forró e as festas de São João É Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Transcrição e Legendas Pedro Negri